Ei menina, o sol nasce lá fora, saia dessa cova, a vida te espera Esqueça os maus conselhos, viva os seus desejos, de modo que você achar melhor Ei, se tudo fosse tão fácil, talvez existisse espaço para nós Mas ei, a vida é muito curta, não seja injusta, consigo mesmo Ei menina, venha comigo, seja como irmão, primo ou amigo Aqui você já fez suas escolhas, amanhã é outro dia, então se recolha Fule todas as pedras que existem no caminho Só você pode trilhar o seu destino e nunca se esqueça da sua essência Seja você, a tua crença E se chora, chorou, e se sorri, sorriu Aguente, tudo está por um fio E se se chateou, porém se entregou O seu melhor você deixou E se chora, chorou, e se sorri, sorriu Aguente, tudo está por um fio E se se chateou, porém se entregou O seu melhor você deixou E se chora, chorou, e se achou E se chora, chorou, e se achou E se chora, chorou, e se achou E se chora, chorou, e se sorri, sorriu Aguente, tudo está por um fio E se se chateou, porém se entregou O seu melhor você deixou Nem sempre a vida é Como a gente quer Aguente, tudo está por um fio Nem sempre a vida é Como a gente quer Aguente, tudo está por um fio E se chora, chorou, e se achou E se chora, chorou, e se achou E se chora, chorou, e se achou